Oi meu povo, tudo em que conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do dia aí do casal Thael, né? A Thaís hoje quase assim não apareceu nos seus stories não Só postou uma foto aí de manhã que estava indo malhar Ela que está bem magrinha, né? Ela falou que agora assim ela acorda, toma só um cafezinho sem açúcar, né? E só vai depois de um tempo que ela vai comer alguma coisa Eu até botei para ela assim que ela estava fazendo um jejum intermitente, né? E está bem sequinha mesmo Mesmo assim ela continua aquele ritmo de malhação O Biel, ele acordou, ele postou lá que acordou 2 da tarde, é isso mesmo Também, gente, ele ficou gravando aí até praticamente rolou a madrugada toda a gravação do clipe dele Que teria que ficar pronto, né? Porque o lançamento é domingo na hora do faro O próximo... Está gravado, né? Mas ficou faltando o clipe que ele finalizou ontem, né? Ontem não, hoje Então eu estava super cansado Então ele mesmo falou que ele se permitiu dormir até mais tarde Ele e a naninha, né? Depois a naninha foi para a cozinha fazer um estrogonofe de salsicha É isso mesmo Pela cara deve ter ficado bom, eu nunca experimentei não Galera, é só isso mesmo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha, tá? O Biel também falou sobre a pré-salve, tá? E sexta-feira vai ser lançado a música E o lançamento de clipe e tudo A divulgação vai ser no domingo na hora do faro Tá bom? Galera, se inscreva no canal e bora para o vídeo Bom dia Para quem acordou duas horas Porque se permitiu Se permitiu Até foi um dia de trabalho lindo, concretizado Esquece Que delícia, mano Acabei de acordar Família, tá disponível para vocês O pré-save de Aliança Que ela sai agora, sexta-feira, dia 25 E o clipe sai dia 27 Com lançamento no faro Na hora do faro Mas o pré-save já tá disponível para vocês Faça agora o pré-save na sua plataforma favorita Porque sexta-feira a gente dá o start com a música no digital E domingo, lançamento do clipe para vocês E o que que se aconteceu? Minha gente Para quem acorda esse horário Só um estrogonofe de salsicha Eu vou salvar, né? Tô fazendo aqui, ó Quando a gente era criança A gente comia pra caramba A gente comia pra caramba